Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então, já deixa aí o seu like, o seu comentário, para que na semana que vem, o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados. Também te convido a conhecer o nosso novo canal aqui no YouTube. O link está fixado aqui nos comentários e na descrição do vídeo. É um canal onde eu vou abordar temas diversos, falar um pouco mais sobre a minha transição de gênero, compartilhar um pouquinho mais do meu cotidiano. Então, enfim, te convido a se inscrever também por lá e ativar as notificações, claro. Nosso Instagram, arroba Irradiar-se e o meu Instagram pessoal, arroba Isa Minete. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda também por lá. Vamos ver a mensagem agora para Touro, para essa semana, hein, Taurinos? Começando com Oráculo do Oxo. Mensagem para o signo de Touro. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. A consciência. A carta do carro, né? Controle. Hum, essa carta é muito interessante, viu? E o mestre. No fundo, a ruptura. Que é a carta da força, né? Eu gosto muito dessa ilustração da carta da força, gente. Porque perceba que, geralmente, os oráculos vêm representando a carta da força como estou dominando uma fera. Então, sempre vem com um leão, sempre vem com um lobo, sempre vem com uma figura, um dragão, né? Alguma coisa que representa esse instinto, essa fera. E eu estou dominando. Aqui na carta do Oxo, perceba como a carta da força, ela vem representando a quebra de limites internos. Então, é uma implosão. É quase que um processo de... Perceba, não dá nem para explicar. Eu estou rompendo uma casca. E olha que interessante, porque na carta do carro, aqui, você também está rompendo uma casca. Eu estou deixando uma roupagem para trás. É como se tivesse aqui, touro, uma situação que não te cabe mais. Já passou da hora de ser resolvido. Já passou da hora de você sair disso. Entende? Então, nós temos duas cartas aqui que vem falando, touro, chegou, de repente, o momento de você se posicionar. De você fazer uma escolha, de fato, com certeza que é por ali. Porque a carta do carro, ela fala de você recuperar o controle de uma situação. Perceba que se eu estou no controle, eu sei para onde eu estou indo. Quando eu pego o carro para dirigir, eu sei para onde eu vou. Eu conduzo o carro. Eu sou o motorista, o protagonista do carro. Porque ele que está levando. Ele que está ditando para onde é que ele quer ir. Então, perceba que aqui, a primeira energia que vem para touro, é de fato de você dando um basta. De você vencendo um medo, de você vencendo uma insegurança, né? De você dando, de repente, conseguindo superar uma crise financeira, tá? E obstáculos sendo removidos, né? Muitos obstáculos sendo removidos. Mas perceba que aqui são dois arcanos maiores. Então, tem algo muito além do que só as atitudes de touro, né? Tem um movimento energético acontecendo para te ajudar a sair disso. Para te ajudar a superar isso. Ou seja, eu estou fazendo algumas coisas, mas é um movimento que está muito além do que eu faço. O que eu faço também tem importância. Mas tem muita coisa acontecendo a meu favor, que embora eu não esteja vendo agora, eu preciso acreditar. Touro, essa carta do controle para você, ela é quase que um enigma. Por quê? Como é que o taurino vai abrir mão da segurança? Hein, touro? Como é que o taurino vai abrir mão da segurança? E falar assim, eu confio nesse movimento que está acontecendo. Eu largo mão do que... Sabe? É como se touro precisasse aqui largar a mão do controle. Então, assim, eu faço o que eu posso, mas eu não posso controlar como é que isso que eu faço vai reverberar. Já não cabe a mim. Então, assim, o que eu posso é fazer a minha parte. Agora, a parte do outro, a parte do universo, não tem como eu controlar. Então, de repente, tem taurinos aqui sendo muito rígidos. Eu quero que isso se manifeste dessa forma na minha vida. Então, tem uma afirmação na lei da atração que eu aprendi lá no canal da Maia Andrade, né? Da Temporária Mente Humana, que é assim. Meu eu superior traga isso até mim através do caminho de menor resistência. E o caminho de menor resistência, muitas vezes, não é o caminho que eu quero. Pode ser? Pode. Mas, muitas vezes, não é. Então, às vezes, eu quero dinheiro, mas eu tô procurando ter dinheiro através de uma ação específica. E, de repente, o dinheiro vai vir em abundância de uma outra forma. Então, eu preciso me abrir para que o universo me mostre qual é o caminho de menor resistência, ou seja, o caminho de maior fluidez, para que eu possa vencer esse obstáculo e sair dessa situação que não te cabe mais, né? E aí, como que eu faço isso? Confiando nas minhas intuições. Saindo um pouco do racional, embora o racional também seja importante, ou seja, eu não vou cortar definitivamente o racional, eu só vou precisar abaixar o racional um pouco para que a minha intuição possa crescer, né? Porque o mestre, ele perceba que ele está intrínseco à lua, ou seja, ele está em comunhão com a lua, ele é como se fosse uma coisa só, né? Que é o lado sentimental, que é o lado intuitivo, que é o lado, o poder de entender o que eu não vejo, né? Porque tem muitos taurinos que são muito São Tomé também, eu preciso ver para crer, né? Mas, peraí, peraí. Tá, touro? Então, aqui, a primeira mensagem que vem é isso. Certo? Confie mais, né? O mestre... Primeiro que o mestre não tem dúvida, né? Comece por aí. O mestre, ele confia piamente nas intuições. É um canal aberto com os mentores, com o eu superior, né? Mas, de repente, tem taurinos aqui que estão sempre muito esperando provas físicas, e eu quero uma manifestação física, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe, touro? Vamos ver o que mais. O que mais para touro, por favor? A alegria... A alegria... O triunfo... Caiu uma no chão, que foi... O despertar, touro! É, de fato, perceba que o despertar vem representando, em um viés de interpretação, os nossos mentores chamando a nossa atenção para um aspecto a ser trabalhado, ou para uma postura a ser alterada, uma postura, né? Minha, tá? Então, assim, é quando a espiritualidade chama a minha atenção para algo que eu preciso trabalhar. E aqui a gente tá vendo que você precisa acreditar mais nas suas intuições, e no poder do que você não vê. se colocar em posição de, de... Sabe... De ser surpreendido mesmo, né? A indiscrição... A indiscrição, claro, por um lado pode representar pessoas que não largam do seu pé, então ficam bisbilhotando sua vida, né? Então, vizinhos fofoqueiros, amigos muito intrometidos, familiares muito intrometidos, tem essa energia, né? Mas lembra daquela coisa? Eu tô esperando que algo venha, chegue na minha vida através de um caminho muito específico, e toda hora eu olho se tá chegando. Toda hora eu olho se tá chegando, 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 né? Porque eu tô muito focado, muito... É... Depositando... É como quase que tô depositando todas as minhas fichas em algo. Mas calma, peraí, peraí, né? Existem milhares de formas de uma mesma coisa se manifestar na sua vida. Né? Milhares. E aqui, claramente, perceba, a alegria é com o triunfo. Você vai alcançar esse objetivo, você vai conseguir. Aqui é um objetivo cumprido, é uma meta alcançada, perceba. Né? Você chegou, você conseguiu, você alcançou, você é o máximo, taurino. Não, né? Pode celebrar aí. Ou seja, motivos para comemorar, festas, né? Sucesso, o ápice, o triunfo é o ápice, né? Mas tem aqui o despertar, que é assim, touro, peraí. Né? Você vai conseguir, mas peraí. Vamos ser menos rígido. Vamos ser um pouco mais resiliente. Vamos... É... Abrir um pouco mais de espaço para que a espiritualidade possa atuar. Sabe? Então, assim, eu quero o resultado, mas eu abro mão de como isso vai chegar. Porque, assim, eu emano ao universo o que eu quero. Como o universo vai trazer isso para a minha vida, não cabe a mim. Cabe ao universo. Então, sabe quando você vai fazer uma técnica de cocriação? Aí você vai imaginar, eu quero carro tal. Aí você começa a imaginar na sua cabeça, você quer o carro. Aí você começa a imaginar, como é que eu vou juntar o dinheiro para esse carro? Como é que eu vou comprar esse carro? O que é que eu tenho que fazer para esse carro? Você está vendo? Você está querendo ditar a forma que o carro vai chegar. Não é assim, touro. Tá? O que mais para touro, por favor? O que mais para touro, por favor? Sete de ouros, uma carta de espera, mesmo, né? Estou esperando uma colheita, estou esperando algo reverberar na minha vida. É uma carta, perceba, que tem algo amadurecendo. É algo que vai chegar, mas ainda está amadurecendo. Ou seja, eu preciso esperar um pouco mais, um pouco mais de paciência. Ainda não é o tempo, mas vai acontecer. Sabe, está em processo de preparo. Sabe, o bolo está assando. Aqui é a uva que está amadurecendo. Mas eu tenho que trabalhar a minha paciência. Eu tenho que, de repente, enquanto eu espero, eu vou repensando algumas coisas. Vou replanejando, revendo, né? Porque é uma carta que também pode falar disso. Dois de espadas, dúvida. Procrastinação. E as de espadas, oportunidade. Resolução, vitória, conquista, desbloqueio. Né? Agora, por que esse dois de espadas veio aqui, né? Que é uma carta de... Estou deixando algo para depois. Estou fazendo vista grossa para algo. Tem algo que eu sei que eu preciso resolver, mas eu estou fingindo que não estou vendo. Tem algo que eu sei que eu preciso me posicionar, mas eu estou deixando... Tem algo aqui que eu estou empurrando com a barriga. Ou seja, ou não estou fazendo o que eu posso fazer. Sabe aquela pessoa que vai na academia? E ao invés dela ir para a academia e se doar no treino e... Ela se engana ela mesma? Ou seja, ela vai e faz um negocinho assim e pula séries. E não faz a série completa e pula os exercícios e... Sabe? Ou seja, ela não está fazendo o que ela poderia fazer. Ela está fazendo. Sabe? Engraçado como o dois de espadas veio nesse sentido para a touro, né? E aqui o dez de espadas. O fim de uma situação dolorosa, né? O fim de um desgaste, de um período de desgastes. De relações que lhe trouxeram algum nível de frustração, né? Alguns taurinos aí podem estar se sentindo traídos, apunhalados pelas costas, né? Mas é uma carta que fala que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Ainda há uma solução para isso. Você ainda vai se reerguer. Então, assim, é hora de se levantar, basicamente. É uma carta que diz que é hora de se levantar. E o dois de espadas fala de se impor também, né? Se impor. Vamos lá. Mensagem final para o signo de touro, por favor. Mensagem final para o signo de touro. Não se deixe... Não. Não se deixe iludir pelas aparências. Separe o real da fantasia. Use a reflexão, a razão e encontrará a felicidade. O equilíbrio entre as duas forças. É necessário refletir e fazer uma autoanálise. Olha aí, touro. O medo causa sérios problemas na vida. Medo da crítica, de ser autêntico, de vencer desafios e também de relacionar-se. Não se isole. Não fique dentro da muralha do eu. Liberte-se. Permita-se a liberdade de voar, de ser feliz. A ação é somente sua. Certo, touro? Então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.